Oi gente, esse é o primeiro vídeo que eu faço de cabelo novo, essa semana na sexta-feira vai ter tudo sobre o meu cabelo, eu vou falar a tinta que eu usei e tudo, e assim foi uma decisão muito pensada, virar ruiva, e eu não sei se dá pra ver direito, tá ruim bastante a luz aqui, porque primeiro que tá super nublado e tá muito ruim o dia, assim, tá bem escuro, e eu tô com uma luz, só que na verdade aqui tem duas, dois focos de luz, eu tô só com um aceso, e fora que eu tô cheia de caixa pra fazer esse vídeo aqui em volta, então tá escurecendo mais, deixa eu ver, acho que se eu tirar essa, dá mais uma clareada, pronto. Enfim, mas sexta-feira vai ter tudo sobre o meu ruivo, tudo sobre o meu cabelo vermelho, e daí eu vou tirar umas fotos também na claridade, mas assim, pra vocês verem direitinho o tom dele, e enfim, mas esse vídeo é vídeo infantil sobre a festa do Minecraft, do meu filho que fez uma festinha agora de oito anos, e ele escolheu o tema Minecraft, de primeiro, vou contar pra vocês, esse tema já tinha sido escolhido há uns dois meses atrás, de prima, quando ele falou Minecraft, eu falei, meu, é um tema muito difícil, tipo, a primeira coisa que você pensa que é um tema super difícil, e daí eu falei, não, Thomas, escolhe outra coisa, porque, meu, Minecraft não vai rolar, mas daí eu comecei a pesquisar no Pinterest, em vários sites e tal, sobre festas do Minecraft, e na verdade não é difícil, na verdade foi uma das festas, um dos temas mais fáceis, assim, de fazer, então, é muita criatividade que tem que ter, e basicamente se usa caixa, muita caixa, caixa de todos os tamanhos e formas, enfim, mas é caixa, quadrada, tipo, pode ser caixa quadradinha, caixa retangular, caixa, mas é basicamente com pontas, e eu vou mostrar pra vocês toda a decoração, a festa foi ontem, eu quero que vocês levem em consideração que as coisas estão meio amassadas, porque a festa foi ontem, no fim do vídeo eu vou deixar algumas fotos, pra vocês visualizarem bem, mas eu vou falar os detalhes, assim, que agora eu consegui juntar, pra vocês verem, de mais detalhes, assim, pra ter uma visualização melhor, no fim do vídeo, daí vai ter as fotinhas da festa. Primeiro eu vou falar dos detalhes, coisas menores, eu fiz bandeirinhas, as bandeirinhas eu fiz desses bichinhos, né, que é esse verde, que tem no Minecraft, e esse cinza, o cinza, ó, ele tem um olhinho e ele tem um detalhinho cinza, o cinza, não, o branco, né, ele tem um detalhinho cinza, glast, se eu não me engano, é esse bichinho, e esse aqui é o... creeper, é o bichinho creeper. Essas das bandeirinhas eu fiz tudo com canetinha, assim, confesso que as bandeirinhas foi o mais difícil de fazer, o mais saco de fazer, porque eu fiz muita bandeirinha e eu fiz uma por uma, eu desenhei a carinha com canetinha. Gastei aí umas quatro canetinhas pretas e umas duas cinzas, pra poder fazer todas as bandeirinhas que eu fiz. Eu fiz várias bandeirinhas e daí eu pus, eu usei papel, papel seda, né, que é de bandeirinha, e fiz bandeirinha quadrada, né, por motivos óbvios que o Minecraft é quadrado. Então eu fiz branco, verde, branco, verde, branco, verde, fui fazendo assim, então eu fiz bastante bandeirinha, o aniversário foi na parte de trás da minha casa, então eu fiz bandeirinha suficiente pra cobrir aquela parte ali, um monte, e daí eu fui colocando num cordão, né, e daí em cima, vocês vão ver na foto como ficou, eu coloquei toda na parte de cima, tipo no teto, sabe como? Então foi as bandeirinhas, as bandeirinhas foi o mais saco, foi o que eu falei, porque eu fiz uma por uma e fiz de caneta. Fiz à mão mesmo, não fiz, não usei régua pra fazer os quadrados, nem nada, fiz um quadrado à mão e pintei. Ó, aí ficou assim, e ficou assim o Blast e o Creeper. Copinho, copinho eu usei, copinho verde, e daí eu fiz a cara do Creeper, eu usei 50 copinhos, igual eu usei daí depois, porque copinho é uma coisa que na festa usa demais, né, então assim, eu fiz isso com 50 copos, comprei um pacote de 50 verde e fiz com 50 copos, isso aqui eu usei fita isolante preta, ó, aí eu fiz todos os copos eu fiz do Creeper. Óbvio que daí eu comprei um pacote a mais, é interessante que você tenha um pacote a mais de copo branco, que na hora da festa vai acabar, enfim, aí você serve o branco mesmo. Mas isso aqui é mais pra decoração, né, pra complementar a festa. Então usei copo verde comum e a fitinha cortei uma por uma quadradinha e colei, também levou um tempinho, né, aí colei direitinho, foram 50 copinhos que eu fiz assim com fita isolante preta. As comidas. As comidas eu busquei na internet coisinhas do jogo, por exemplo, cookies, ó, aí eu fiz esse aqui, era o que ficava na frente, né, e daí atrás ficava o cookies. Esse aqui ficou na mesa, né, ficou na mesa tipo de disposição, comidinho. Então eu fiz o cookies, né, que é do Minecraft, ó, aí isso aqui, essa plaquinha, ó, é uma plaquinha que eu imprimi. Isso aqui eu achei na internet mesmo, tipo plaquinhas pra comida do Minecraft. Então cookies, é, isso aqui eu usei cookies mesmo, né, comprei aqueles cookies pacote fechado e montei na mesa. Sticks, que eu comprei aquele salgadinho, aquele salgadinho compridinho, tipo pretzel da Alma Chips, que é compridinho, sabe, que é bem gostoso. E daí em cima, na frente eu coloquei sticks, que é do jogo, né, do jogo, né. Quem conhece o jogo sabe o que significa. Aí teve outra, o outro coisinha que era a água, ó, a água eu fiz copinhos pequenininhos de cafezinho, sabe aqueles copinhos de cafezinho? Fiz com gelatina azul. É, e botei na frente water, que é do jogo. Ó, aí atrás ficam os copinhos azuis, que significava o water do jogo. Redstone, que também é do jogo, ó, eu fiz com brigadeiro e daí em volta do brigadeiro eu pus açúcar vermelho, ao invés de granulado, açúcar vermelho. Você pode usar com granulado vermelho também, eu acho que fica mais bacana, é porque eu não achei granulado vermelho. É, fica mais bacana porque o açúcar ficou bem escuro, assim, não dava pra ver o vermelho, sabe. Mas enfim, é, o brigadeiro vermelho, né, que era o redstone, eu coloquei numa forminha vermelha e num papelzinho vermelho também. Então ficou assim e daí o brigadeiro com o açúcar vermelho e daí na frente o redstone, né, ficou assim na mesa. É, aí teve gold, ó, o gold, o gold eu usei dois tabletes grandes de Hershey's, aquelas chocolate Hershey's, né, e daí eu cortei ele, porque já vem cortadinho, né, em tabletinho e, é, embalei ele com papel, papel dourado, né, que a gente compra em casa de festa mesmo, é papel dourado e ficou o gold, esse gold na frente e os tabletinhas pequenininhos de Hershey's embalados com papel dourado, né, como se fosse o gold do jogo. Esmeralds, eu fiz com beijinho e fiz, é, e por cima, é, açúcar verde. Ficou bem bacana no mesmo estilo, né, usei o, o coisinha, o, a forminha verde e um papelzinho verde, ó. Esse aqui, ele não é tão verde, né. Enfim, e daí o beijinho verde, né, com o açúcar verde aqui dentro. E daí em cima esmeralds. Em cima não, na frente esmeralds. Aí teve o diamonds, né, que é azul. E o mesmo estilo, usei a forminha azul. Esse aqui eu não usei plastiquinho azul, porque eu tinha esquecido de comprar, mas usei plastiquinho branco. Só que o beijinho ficou bem azul, porque daí eu usei, é, é açúcar azul, então ficou bem bacana. Ficou um azul, assim, bem chamativo. E daí, assim, na frente, diamonds e atrás, né, os beijinhos, é, com granulado, com granulado não, com açúcar azul. Ficou bem legal. Esse foi, eu tô explicando como foi os docinhos e salgadinhos da mesa. Depois no, nas fotos vocês vão ver direitinho como ficou. O cake pop. Cake pop eu vou agora soltar pra vocês essa semana como eu fiz o cake pop. Eu vou mostrar a receita que eu usei, como que eu derreti chocolate, enfim, o jeito que eu faço o cake pop. O meu cake pop, ele é de cabeça pra baixo. Então ele é, é, ele, a bola fica aqui embaixo e daí eu uso um canudinho e daí eu ponho um topper do tema do, da festa. Então esse foi o, o, os pauzinhos, né. Esse, esse topper aqui do Minecraft eu achei também na internet. Só botar lá topper Minecraft, aí imprimir. Ó, esses foram os toppers do, do cake pop. Ó, tudo do Minecraft. Todos eles. Ó, esse e esse. Então esses toppers eu usei no cake pop. E daí a bola ficou embaixo. A bola, eu, eu, eu botei, né, fincado na bola do, do, do cake pop. A bola eu, eu embalei com papel alumínio comum, prata. Vocês vão ver direitinho, eu essa semana vou soltar, vou soltar um vídeo durante a semana de como eu fiz o cake pop no, na cozinha com a casa. Ah, e teve o último também aqui, ó, teve coul, que é o carvão, ó, que eu fiz brigadeiro comum com granulado preto. Também usei a, a forminha preta daí. E usei um, um plastiquinho preto também, que agora eu não, mas enfim, daí atrás teve o, o carvão que era o brigadeiro. Então esse foi o, a comida. Também usei snowball, que agora a plaquinha não tá aqui, mas era uma plaquinha snowball. E daí usei nesse, nesse pote eu coloquei os marshmallow branco e daí no próprio pote eu colei ali a plaquinha de snowball, que também tem no jogo. Todas essas plaquinhas que eu tô mostrando pra vocês tem no jogo. Gente, eu recomendo o Pinterest. Se vocês colocarem lá a aplicação, que eu sempre falo pra vocês dessa aplicação, é uma aplicação de celular, põe lá Pinterest e põe Minecraft Party. Vem um monte de ideias. Todas essas ideias que eu peguei do Minecraft, eu peguei do Pinterest. Agora eu vou mostrar a decoração, de como foi a decoração do espaço da festa, tá? Usei, como eu disse, basicamente caixa. Essas caixas aqui, que eu fiz a tocha, eu usei caixa de vinho. Eu comprei quatro vinhos há um tempo atrás e guardei as caixas. E essas são as caixas de vinho e eu usei pra fazer a tocha. Então eu usei pedaços de papel laranja com amarelo colado. A caixa ajudou, porque era uma caixa clara. Se a caixa for escura, você tem que embalar de branco e cortar pedaços quadrados, ó, de laranja, vermelho e amarelo, né? Que seria a tocha. A parte de baixo eu usei papel marrom e daí eu fiz um papel marrom mais escuro, fiz umas listras e colei. Então assim ficou a tocha. E essa tocha eu colei do lado das portas. Então foram algumas tochas que eu coloquei do lado das portas. Mais caixa. Gente, tá meio amassado porque a gente usou ontem. Esse foi o porco, que eu também usei caixa, né? Isso aqui é uma caixa que eu embalei. Gente, eu usei basicamente caixa e muito papel de embalagem, pra embalar. Eu em cada papel, em cada rolo de papel eu gastava R$1,50. Foi bem em conta o aniversário, a decoração foi super em conta, porque foi o que eu falei. Eu usei basicamente caixa, que eu pegava em mercado. Pedi em mercado caixa e foi juntando. Foi basicamente caixa e daí o que eu comprei mesmo foi os papéis. E que não é caro, né? Então pra fazer o porco do Minecraft eu usei o papel rosa, né? Aí usei uma caixa menor pra fazer a parte de fora. Aqui usei papel branco normal de sulfite. O preto eu usei a fita preta isolante. Todos os pretos eu usei fita preta isolante. E aqui também pra fazer o focinho do porco, fita preta isolante cortadinha e enquadrada. Esse foi o porco. Tudo foi material reciclado. Teve um porco que vai aparecer nas fotos que eu pus embaixo, que eu fiz o corpo dele também, também de caixa. E fiz a orelha. A orelha daquele porco eu fiz com o rolinho de papel higiênico. Também usei alguns rolinhos de papel higiênico. Sabe aqueles rolinhos que fica depois que você usa o papel higiênico? Fica o rolinho marrom. Eu usei, daí embalei e fiz as orelhinhas e tal do porco. Eu usei algumas coisas aqui também que eu vou mostrar pra vocês. Então esse foi o porco. Gente, tá meio amassado. Esse foi a TNT. Ó, também usei papel vermelho, né, que eu comprei papel vermelho. Aqui foi papel sulfite branco que eu colei, cortei. E aqui de novo, fita isolante preta, escrito TNT. Gente, tá amassado por causa da festa, tá? Mas é basicamente isso pra que vocês tenham uma ideia. Fiz o... Aquele hominho do Minecraft com a caixa. Essa caixa eu não precisei mexer, não precisei colocar papel porque ela já era dessa cor mesmo, né, que é a cor do hominho. Aí fiz aqui sulfite. Esse azul eu usei canetinha mesmo pra fazer o olho. Aqui eu usei a fita isolante. O cabelo eu usei papel. Fiz o cabelo quadradinho, como é no jogo mesmo. E aqui usei... Pro nariz eu também usei canetinha e aqui fita isolante pra fazer. Esse foi a cara do... Não me lembro o nome desse menininho, mas é o menininho que eles usam no jogo, né, pra jogar. No... Em cima, pra decoração de cima, eu usei muito pompom. Eu fiz pompom. Eu sempre faço pompom. Como a decoração era basicamente verde e escura, eu fiz pompom verde e preto. Mas você pode fazer pompom. É pompom verde e marrom também, né, porque é bem Minecraft, assim. E o pompom, como não dá pra fazer pompom quadrado, eu fiz redondo mesmo, né, gente. Então vocês vão ver na foto que o pompom eu sempre uso porque dá uma coisa bacana nas festas. Também fiz algumas caixas, eu fiz pra pendurar. Esse aqui é um... É um bichinho que tem no Minecraft na parte de baixo, quando eles cavam muito, assim, e vão lá no fundo da terra. Tem uns bichinhos amarelos que aparecem com a boca marrom grande. Então usei caixa. Mesma coisa, sulfite, fita isolante. Aqui foi fita isolante. Não, aqui foi cartolina preta que eu fiz. E aqui, papel pra fazer o bocão, porque ele tem um bocão marrom. E papel amarelo, né, normal. Aí, como esse eu ia pendurar, eu pus um negocinho pra pendurar e daí pra fazer uma coisa bacana, eu embaixo coloquei papel crepom verde, amarelo e vermelho. Por que amarelo e vermelho? Porque no bichinho eles voam, assim, e eles têm umas partes embaixo, assim, pra esse que tá pegando fogo. Então eu coloquei o crepom amarelo e o crepom vermelho. Esses bichinhos eu pendurei no teto, assim, junto com os pompons, perto dos pompons, eu pendurei esses bichinhos. E ficou bem bacana, ó. Tá? Esse bichinho eu pendurei. Teve um creeper que eu também pendurei. E daí, em todos os que eu pendurei, eu pus papel crepom embaixo. Ó, esse creeper aqui eu fiz também com papel verde. Aqui eu usei, é... Fica isolante preta na boca e daí eu usei, ó, papel crepom embaixo, né, pra fazer uma coisa bacana, né, porque eles tão voando ali em cima. E aqui a partezinha, um coisinha pra você pra pendurar, né? Então esse aqui eu também pendurei, ó. E daí eu joguei tá meio amarelado por causa do sol de ontem, mas é verde, é que tem pão verde, tá? Então esses todos que eu tô mostrando com um ganchinho com fitinha em cima foram pendurados. Esse glass eu também pendurei, ó. Com um ganchinho em cima pendurei. Esse aqui eu usei papel branco, é... fita isolante e aqui eu fiz o uninho dele com cinza. E eu também fiz o que eu pendurei, né, eu fiz com papel crepom branco embaixo. Esse aqui eu também pendurei. Ficou bem bacana a penduradinha. Como, é... mesa, nas mesas, né, eu coloquei isso aqui, ó, que é do Creeper. Usei uma garrafinha de leite, que dos nossos leites vem uma garrafinha assim de plástico. Usei a garrafinha verde, é... garrafinha de leite, né, ó, de plástico. Aí eu colei é... papel crepom verde e fiz a carinha do Creeper. Isso aqui eu coloquei na mesa. Fazer tipo centro de mesa. Você pode colocar aqui, daí, é... balão, né, naqueles finca... naqueles pauzinhos, balão, mas eu não fiz. Eu só fiz assim e botei nas mesas. Desse jeito mesmo. Fiz a galinha do Minecraft, que é essa aqui, ó. Fiz com papel branco comum e daí um papel quadrado... uma caixa menor, né, quadrada amarela. Esse vermelho aqui, que é a parte de baixo da galinha, eu fiz com o papel higiênico, ó, com aquele rolo de papel higiênico. Cobri de vermelho e pus embaixo, ó. E daí aqui, usei... é... esse aqui não é... você pode usar fita isolante também. Eu usei... é... cartolina preta, que eu tinha cartolina preta, então eu fiz os olhinhos da galinha com cartolina preta. Então usei... alguns detalhes eu usei o rolinho de papel higiênico, ó. Ficou bem bacana. A mesa. A mesa eu pus TNT marrom. Não fiz aqueles... não engruvinhei, né, não fiz porque o Minecraft é tudo bem quadrado e bem reto. Então eu pus embaixo daí, né, nas abas da mesa, TNT marrom. Cobri toda a parte de baixo da mesa com TNT marrom. Por cima eu coloquei TNT verde, pra fazer tipo aqueles bloquinhos de terra, que são assim, ó. Né? Essas caixas eu fiz pra pôr em cima da mesa. Então essa aqui eu pus em cima da mesa e aqui eu coloquei os brigadeiros, os beijinhos, a água, tudo aquilo lá. Então eu fiz vários desse aqui, eu tinha essas caixas baixinhas. Eu cobri com... é... papel marrom e cobri... e fiz isso aqui, cobri com papel verde e comecei a cortar, né, porque é o bloquinho de terra, é assim no jogo. Cortei quadradinho o verde e colei em cima. E a mesa foi basicamente isso, o TNT de cima verde, eu também fiz quadradinho, cortei em quadradinho, vocês vão ver nas fotos. Cortei em quadradinho também e a mesa toda foi desse jeito. E essa aqui e essas caixas foram... foi em cima da mesa. Essas caixas mais fininhas, ó, mais finas, foram os doces. Eu fiz três caixas dessas pra colocar os doces. E uma caixa maior, ó, essa aqui foi o bolo. O bolo eu também fiz do Creeper, também pus verde e daí pus um bolo... o bolo verde e fiz os olhinhos do Creeper com Hershey's. É... ó, essa aqui ela é mais alta, tá vendo? Eu usei na verdade duas caixas dessa aqui, uma em cima da outra, né, ó, pode ver que ele é bem a metade, usei duas, uma em cima da outra e fiz, é, pra colocar o bolo aqui em cima. Porque o bolo geralmente tem que ser mais alto que toda a mesa, né, é o preferível, né, que seja bem alto pra dar uma visualização bacana, assim, da mesa no geral. Então essa caixa eu fiz o mesmo bloquinho de terra também do jogo e em cima coloquei o bolo. Vocês vão ver direitinho nas cotas. Também quero mostrar pra vocês as árvores que eu pus, que eu pus na... fiz duas árvores e eu coloquei no chão, ó, a árvore é essa aqui, ó, que tá aqui do lado, porque ela é comprida, então eu não vou trazer aqui. Mas, ó, eu usei duas caixas e daí colei uma caixa na outra, fiz o tronco da árvore e daí aqui, ó, são três caixas, tá vendo? Que eu coloquei, que eu embalei em verde e também grudei. Usei muito fita de durex, aquela grossa, pra fazer... opa... pra fazer a árvore. Então teve duas árvores dessa, ó. São bem compridas. Eu coloquei pra fazer o tronco, eu coloquei uma caixa em cima da outra, né, pra fazer um tronco fino e daí na parte de cima eu colei as outras caixas. Usei bastante durex, pra ficar bem grudadinho. Mas, enfim, gente, foi basicamente caixa. E, assim, foi super legal de fazer. Cada coisa que eu terminava eu achava, nossa, essa galinha foi a minha preferida. Ah, gente, deixa eu mostrar, peraí. Ainda tem umas outras coisas aqui. Eu fiz a abóbora do Minecraft também. Lá também tem abóbora. E ficou muito bacana a abóbora, ó. Eu fiz com papel... é... papel laranja. E daí aqui eu fiz com fita isolante. Essa parte aqui da abóbora eu fiz com coisa de papel higiênico. e daí eu embalei dois, peguei um, um, né, dois juntos, e embalei... pus durex pra eles juntarem e daí eu embalei com coisinha marrom, com papel marrom. Ó, e daí acabei fazendo a parte de cima da abóbora. Essa abóbora é a única coisa que eu não vou jogar fora. Se bem que os meninos com certeza vão querer guardar alguma coisa disso pra colocar no quarto deles. Mas, basicamente, eu vou jogar quase tudo fora. Essa abóbora eu não vou jogar fora porque eu quero usar na... no Halloween. Tô louca pra usar essa abóbora no Halloween. Eu fiz duas abóboras dessas. E eu achei o máximo a abóbora. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Ó, eu fiz duas abóboras e eu vou usar no Halloween com certeza. Lá aqui em casa. Ih, fiz a vaca, gente. A vaca deu um pouco de trabalho. Porque a vaca tem mais detalhes, ó. Mas foi bacana. Ficou muito legal a vaca, ó. Ela é marrom. Usei uma caixa grande. Embalei toda a caixa de marrom. E, ó, e daí eu fiz a cara dela. Isso aqui foi bem complicadinho de fazer. Mas eu fui fazendo, ó, com papel cinza claro. Aqui eu usei papel cinza escuro. Aqui eu usei folha sulfite, fita isolante. E daí aqui também. Papel cinza claro, cinza escuro, sulfite branca e fita isolante. Ficou assim, ó. A vaca. A vaca foi o máximo. Então tá assim, ó, a vaca. Então, basicamente, o que se usa é caixa. Caixa e muito papel e muita criatividade. Eu recomendo pra vocês, de novo, o Pinterest. Todas essas ideias que eu tive. E até mesmo porque eu não sou fã do jogo. Então, eu não sei realmente como cada personagem se parece. Então eu precisei muito da internet pra poder ter a ideia, poder colar direitinho. Porque eu, na verdade, não jogo. Eu vejo meus filhos jogando, mas eu não sei como que é a cara de cada personagem desses, entendeu? Então eu usei muita internet pra poder fazer direitinho como fica. Mas, gente, eu adorei. Fui divertido. Eu comecei a fazer com praticamente dois meses de antecedência. Eu sempre faço as festas com vários, com um tempo grande de antecedência pra que eu não fique depois doida, entendeu? E me sobrecarregue fazendo as coisas. Então, assim, foi divertido. Recomendo. Não é difícil. É trabalhoso. Mas, na verdade, é divertido também. Porque cada coisa que você termina, você fala Nossa, que bonito que ficou! Tipo, você não imagina que fica bacana, entendeu? Então, cada porco, cada abóbora, cada vaca que eu terminava, eu falava Olha que bacana! É isso, gente. Recomendo, então. O geralzão vocês vão ter agora. No fim do vídeo eu vou pôr várias fotos de como ficou o aniversário. Espero que eu tenha ajudado e beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau!